MÚSICA 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 Ao outro lado, no meio da cadeira Há um do que ali vendia Toda a grande policia Parecia um dano-deita Dá-la com os modos encantados E sempre ao fim de chamar Por que se não é de pleita Dá-la com os modos encantados E sempre ao fim de chamar Por que se não é de pleita Sua filha e linda garota Contra aqui na calaruta A pequena Manuela Um certo dia se faz com E junto ao texto e tu Que ninguém mais se vê lá Segundo dia se faz com E junto ao texto e tu Que ninguém mais se vê lá Hoje eu te vejo vestida Chorando a filha perdida Com dor sincera e verdadeira E há um mercado O chato no luto Mas a cantar no luto Por um chino da revolta E há um mercado O chato no luto Mas a cantar no luto Por um chino da revolta Aplausos 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 Aplausos